Esse é o momento em que o Corpo de Bombeiros faz o resgate da vítima. Arlindo Bezerra, de 22 anos, trabalhava na pintura de um prédio, quando recebeu uma descarga elétrica. O jovem teve queimaduras no pescoço, braço, mão e virilha. E precisou ser levado para o Hospital Estadual de Urgências na capital. O ponto que está emitindo essa descarga pode gerar uma alta temperatura, chegando a 20 mil graus Celsius, que chega a ser três vezes mais a temperatura da superfície do Sol. Só para a gente poder ter uma noção do perigo. E, por sorte, não ter uma continuidade. Se tivesse uma duração maior, carbonizar o ser humano. Em janeiro deste ano, um outro caso chamou a atenção. Um homem pintava a área externa de uma loja na Avenida Universitária em Anápolis e, acidentalmente, o cabo de metal encostou na rede de alta tensão. Com o choque, o pintor caiu e sofreu queimaduras no tórax, costas e braços. Segundo os bombeiros, só em 2021, os militares atenderam 146 ocorrências de descargas elétricas em Goiás. O risco de choque elétrico é maior para trabalhadores da construção civil, por causa da exposição à fiação e por utilizarem ferramentas que podem conduzir eletricidade. Segundo os bombeiros, em muitos casos de descarga, os profissionais não estavam usando equipamentos de proteção individual. A orientação é trabalhar numa distância de segurança e ter conhecimento dos riscos que corre ao trabalhar próximo a sistemas de energia. Vai manter uma certa distância mínima para garantir sua segurança. Não é algo indicado que se trabalhe tão próximo assim, mas pelo menos um metro. Volto a dizer, se informar é o melhor remédio. A standing discussão é que 110 c.g.